Na tarde de sábado, estamos aqui no CTG Guerreiro das Missões, em Guarani das Missões, especificamente junto às canchas de bocha aqui, onde estão se realizados os torneios, né? Ontem nós tivemos o individual, o individual foi campeão biscuit, né? É biscuit, né? Lá na cidade de Santo Ângelo, uma grande decisão, decidiu com o Jailson, né? O Jailson, que é um dos federados, uns grandes destaques aí da região. O jogo também, pelas quatro da madrugada, foi em descunhado, né? O Jailson e o William, lá da cidade de Iruá, William Veiga, realmente doze a onze. Um jogo muito disputado, valeu a pena acordar a madrugada e assistir esse jogo. E depois o Jailson foi decidir com o biscuit e o biscuit acabou levando a melhor biscuit lá da cidade de Santo Ângelo e vencendo o individual. E hoje nós temos a dupla pronta, dupla pronta, duzentos e cinquenta reais de inscrição, já com direito, né? A reinscrição. Com mínimo de trinta e cinco duplas. Com certeza vai ter muito mais que trinta e cinco duplas. Já temos, pessoal, desde quinta-feira aqui e hoje vai chegar muita gente de longe, de fora, para participar desse grande torneio organizado aqui pelo CTG Guerreiro das Missões com o Pando Água. A transmissão é daqui da lá da cidade de Serro Largo, do canal Missioneio de Bosch. Aqui está ele, o canal Missioneio de Bosch, que faz a transmissão diretamente pelo Facebook e YouTube. É isso aí, então a gente vai, a partir das seis horas hoje, inicia então o torneio de duplas. Vale a pena vir aqui e chegar com férias, né? E vale a pena o pessoal vir participar. E já temos um aqui, ó, um futuro atleta da Bosch, que diz o pessoal que é a promessa da Bosch aí, né? O Fala Fina, muito conhecido aí, ó. Está jogando com o seu Cristiano aqui, ó. Ele está dando um show de Bosch, né, Cristiano? O homem, né? Diz que é muito fera aí o Fala Fina. É, agora você emocionou e acabou. Fala Fina, dá um toque aí, qual é a cidade tua que tu é? E o Roque? Roa Gonzalez, irmão, fala aí que não tem estaques da Bosch e logo vai ser federado, confere isso aí, né? Cara, federado. Com o tempo, né? Com o tempo, com certeza. É isso aí, ó, pessoal. Aí está o Fala Fina, né? O pessoal diz que do que ele crescer um pouquinho mais, vai federar o homem. Também é da Bosch, né? Qual é a cidade tua? Santo Ângelo. Santo Ângelo. Ele joga, né? Qual é a tua dupla hoje? Sem dupla hoje. Não está feita a dupla, hein, não? Não. O Roberto. Ah, tá. Agora aí, mais um aspecto da Bosch aqui, ó. Só parece os homens top da Bosch aqui para mais tarde, então. Ó, já tem uma dupla aqui, pessoal. O que não tem dupla, já tem aqui. O Garrão está lá. Ah, mas o Garrão está lá no Muala Santana. O Garrão viajou ontem para Santo Ângelo, né? Pagou todo o que ele ganhou aqui na premiação lá, só para dar um abraço no Muala Santana. Até agora não chegou em Guadalhães Missões. O pessoal está aguardando o Garrão. Chegar em Guarani, parece que ele entrou lá no camarim do Lá Santana e até agora não saiu, né? Então a gente vai aguardar o Garrão chegar. Olha aí, ó. Olha aí. Quem diz que o homem não dá, joga a Bosch, ó. Fala fina e figura. É isso aí, pessoal. Então, nós encerramos esse registro diretamente do CTG Guerreiro das Missões. Pessoal, venham. Venham aqui prestigiar o CTG. Grandes jogos. Grandes... Tops da Bosch. Aqui só tem top da Bosch. Hoje à tarde, a partir das 16 horas. E vai entrar madrugada dentro. Com certeza como entrou. Hoje às 6 da manhã, o pessoal está decidindo o primeiro lugar aqui, o primeiro lugar do individual. Então, vai entrar domingo adentro e todo domingo amanhã tem Bosch aqui no CTG Guerreiro das Missões.